Agora, vou fazer uma coisa bem breve, vou dizer umas quadras soltas, porque às vezes numa quadra, são quatro versos, que podem às vezes viver mais que o poeira inteiro, então eu vou ler as quadras soltas. Um poeta envelheceu, cansou de tanto sonhar, certo dia adormeceu e se esqueceu de acordar. O sol sorria, evitou a lua, perguntou cheio de energia, ó lua, qual é a sua, que quatro versos eu queria? Ó vida, estou sentida, ó vida, quer responder, para que quero eu vida se eu nasci para morrer? Eu viro, tu vires, eu viro, pulando alegre a cantar, numa dança bem capira, que só nos faz alegrar, é preguiça, mas se pode mexer. Arrumou a cabeça e se deitou, para não mais se erguer, nunca mais se levantou. No topo da Serra do Mar, eu sinto-me um gavião, imaginei-me a voar, bati as asas no chão. Já vi a Serra da Estrela, branquinha de neve pura, moldei um anjo para ela e me iluminei de ternura. A terra que me viu nascer, há muito para trás ficou, mas é que me viu crescer, deu-me força e me abraçou. Vou vivendo na nostalgia, que a minha alma encerra, vejo em tudo poesia, até num punhado de terra.